A guardada minissérie que conta a história do icônico piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, acabou de chegar lá na Netflix. O nome da série é Senna e ela tá dividindo a opinião do público. Tenho visto gente que tá falando, eu amei, é incrível, tenho visto gente que tá falando, meu Deus, quanta coisa que eles alteraram, quantos fatos que eles mudaram, blá blá blá, pipipi, pô blá blá blá. Houve muitas coisas dos dois lados, mas estou aqui para dar a minha opinião sincera sobre o que eu achei da série no geral. Trazer pontos aí que eu gostei muito, trazer pontos que eu não gostei tanto, mas sempre deixando claro que eu sempre apreciei o Ayrton Senna. Ele mudou o Brasil e eu digo isso com muito amor no coração, porque ele foi muito importante para quem somos hoje, sabe, nossos como brasileiros, para principalmente as pessoas dentro da Fórmula 1, os pilotos, né. Então assim, ele foi um cara que fez a diferença e eu quero sempre destacar isso, eu acho que a série traz muito desse ponto. Mas óbvio que a série não deixa de errar e eu tenho pontos a destacar sobre ela e hoje vamos falar sobre ela. Antes de começar o vídeo já deixa o like, que é importante, aposto que você vai gostar do conteúdo. Já deixa também seu comentário lá embaixo, o que você achou da série. Se você concorda ou discorda de algum ponto que eu trouxe aqui no vídeo, também pode deixar lá nos comentários. Mas coloca a sua opinião sobre a série, o que você achou, se você vai ou não assistiu, se você ainda não assistiu. Agora eu vou tudo lá que eu quero muito saber o que você quer dizer. E se inscreve aqui no canal para próximos conteúdos de séries de filmes. E vamos direto ao ponto que é falar sobre série. Então, Senna nos prometeu um mergulho na vida desse piloto mundialmente conhecido. E a série foi dirigida e criada pelo Vicente Amorim e pela Júlia Rezende. E durante seis episódios, nós acompanhamos ali a trajetória do Ayrton Senna, desde seus primeiros passos no kart até o trágico acidente dele, no Grande Prêmio de San Marino, lá em 1994. E o Gabriel Leone é a nossa grande estrela aqui, porque ele interpreta o Senna. E ele dá muito de si para viver essa personalidade que realmente ele tinha que honrar e ele conseguiu na minha visão. Porque ele não só aborda o Senna como um personagem que ele está interpretando, como também ele humaniza muito o Senna, fazendo a gente se simpatizar com ele. E a gente realmente vê o Ayrton neste ator. Então ele conseguiu incorporar o que ele precisava. E a abordagem dele conseguiu transmitir resiliência e intensidade do lado mais íntimo do Senna. E a aparência dele foi um dos pontos que mais me pegou, porque eu achei que poderiam fazer uma coisa meio caricata, mas o Gabriel ficou muito fiel ao Senna. Pra mim, a performance dele também conseguiu mostrar até um lado mais obstinado e perfeccionista desse cara, mas também conseguiu trazer a humanidade dele. Porque o Senna tinha muito coração, sabe? Um coração muito maior do que ele poderia colocar ali no peito, tanto que ele transmitia a paixão que ele tinha por tudo que ele fazia para outras pessoas. E a gente via como o Senna era carismático, porque mesmo olhando ele pela TV, pelas entrevistas, a gente conseguia notar o quanto esse cara era uma pessoa do bem. E o Gabriel conseguiu trazer todo o carisma do Senna para as telas. Mas também trazendo uma complexidade boa, porque não só ele trouxe as partes boas, né? Mas ele também trouxe a insegurança, às vezes que o Senna era esquentadinho. E até mesmo momentos de introspecção que ele tinha consigo mesmo, ou com outras pessoas, quando ele estava ali meio que enfrentando algum dilema, né? A gente vê muito dele correndo atrás para se qualificar para próximas corridas, que eram maiores. Então ele sai ali de uma colocação, vai para outra, depois vai para outra. Então vê ele pulando de uma ali para outra, e crescendo, e se tornando maior, e ele nunca querendo parar. E ele sempre querendo superar os seus próprios limites, ele sempre querendo crescer dentro da carreira, é muito legal de ser visto. E é uma abordagem que, na minha visão, o Gabriel conseguiu transmitir muito bem. E ao longo dos episódios, A gente acompanha também não só as vitórias do Senna, porque ele venceu muitas vezes, mas também as rivalidades que ele tinha ali dentro e fora das pistas. Como, por exemplo, o embate lendário com o Alan Prost, mas também os desafios pessoais que mudaram a história dele, e mudaram o que ele seria. Tanto que eu acho que, por mais que o Gabriel tenha se dado muito bem interpretando o Senna, era um papel bem desafiador, porque o Brasil ama esse cara, o Brasil ama o Senna. Como interpretar uma personalidade tão forte como o Senna, trazendo o coração dele e trazendo tudo que era necessário pra moldar quem ele é. Então assim, eu vi algumas entrevistas do Gabriel antes de fazer o vídeo, e ele disse que esse é um dos maiores desafios da carreira dele, e com razão. Porque ele queria muito honrar o legado do Ailton, e ele conseguiu na minha visão. Porque ele nivela bastante o peso dramático com a energia apaixonada desse cara. E com isso, é um personagem que se torna cativante e atrativo pra gente que tá assistindo. E eu gosto muito de como a série não só traz todo esse paralelo do Ailton, ou que a gente já conhecia, como eles mostram também, o quanto ele amava o povo brasileiro, e eles evidenciam isso, tornando ali ele um símbolo de esperança, nos tempos de crise econômica e política aqui no nosso país. Tanto que tem algumas cenas que mostram os impactos, né, das vitórias dele aqui no nosso país. Porque assistir uma corrida de Fórmula 1 com esse cara, era tipo assim, unir pessoas de diferentes classes, de diferentes culturas, todo mundo tava ali, com o único propósito que era ver ele ganhar. Então ele tinha um alcance muito grande, ele tinha uma influência muito grande. E ele era conhecido na época, como o cara que lutava contra a desigualdade social. Especialmente através do Instituto Ailton Senna, que acabou surgindo por conta dessa constante luta que ele tinha, pra acabar com essa desigualdade no Brasil. Só que por mais que a série traga esse tema, que eu acho muito legal e importante, as cenas em si não são as mais aprofundadas. Eles poderiam ter investido mais tempo, em mostrar como tava o Brasil nos anos 80 e 90, e mostrado como o impacto do Ailton, foi importante pras pessoas naquele momento. Principalmente por conta da crise econômica, da instabilidade política, da hiperinflação. E o Senna era um símbolo pras pessoas, né? Eu acabei fazendo bastante pesquisa pra escrever aqui sobre esse vídeo, e eu vi como as pessoas realmente olhavam pra ele como um herói, como ali um símbolo nacional de vitória. E assim, tipo, estamos perdendo muito no nosso país, mas pelo menos a gente tem um herói ali, que tá sempre lutando pela gente, vencendo pela gente. Tanto que ele dedica, né, as vitórias dele pro Brasil. Então essa contextualização faltou um pouquinho aqui na série, pra não só a nova geração que tá assistindo aqui a série entender o quão importante ele foi, mas também o público internacional que vai consumir a série, porque a Netflix está em diversos países, essas pessoas conseguirem captar melhor isso. Mas eu sinto que a série deixa muito de lado, sabe? Que é um ponto importante da história do Senna, e eles focam mais em outras coisas. Como, por exemplo, as corridas. E obviamente era necessário focar nas corridas, porque basicamente o cara fazer isso, né? A vida dele era correr. Não tem como falar sobre cenas sem falar sobre corridas. Especialmente sobre as envolvendo a Fórmula 1. Todas elas aqui na série, pra mim, pelo menos, foram de tirar o fôlego. Apesar ali do grande uso do CGI, as cenas ficaram realmente bem interessantes, e conseguiram passar a tensão e a emoção das disputas. Então é uma série que te deixa excitado, te deixa extasiado, você ficar com a mão ali suando, querendo saber como vai acabar aquela corrida. Mesmo você saber no final, porque eu sabia pelo menos o final de todas. Eu ainda ficava tenso, então foi muito legal assistir as corridas. Obviamente que alguns momentos pareciam ali que era um videogame, mas eu tentei relevar, e pensei assim, não, mas vocês não estão sendo bem filmadas? Eu assisti o making of, da série que tá disponível também na Netflix. Recomendo que assistam depois que terminarem, porque mostra muito de como foi feita a produção. Eu gostei também que a série foi feita em vários países, então eles não focaram só aqui no Brasil, eles foram pra diversos outros lugares, e gravaram. Então teve um grande investimento na série, a produção realmente foi muito atrás ali, pra fazer algo bonito visualmente, e eles acertaram 10 e 10 pro pessoal da produção, das locações, do figurino, não tenho nada a dizer, só elogios. E antes de eu continuar falando aí um pouquinho mais sobre os outros atores que estão aí na série, eu acho legal só destacar duas cenas de corrida em específico, que foram as minhas favoritas. Eu queria, na verdade, começar com uma cena bem pequenininha, que não tá incluída nas minhas duas cenas favoritas, mas que eu gostei bastante, que foi o começo, quando a gente vê o cena lá no kart, né, o início da paixão dele pela corrida. Então eu gostei bastante do início dessas cenininhas do kart. E essas cenininhas já mostraram o quanto o Ayrton era um pouquinho explosivo, quando ele queria ganhar, ele realmente ficava obstinado. A gente também viu ali o GP do Brasil em 1991, onde rolou a vitória do Senna em casa, né, aqui no Brasil. E mesmo com o problema no carro, esse cara foi até o final, e ele não desistiu em momento algum. Então assim, foi o momento da carreira dele, ficou marcado, e eu amei a cena representada aqui na série. Eles trouxeram um tom bem dramático pra deixar a cena bem mais pesada emocionalmente. E um pouco antes, ele já tinha ali meio que tentado vencer o GP de Mônaco lá em 84. E era a temporada de estreia dele. Então assim, a pressão já tava muito grande nas costas dele. E eu gostei de como eles conectaram a experiência dele em competir na chuva, lá no kart. Lembra quando ele era um pouco mais jovem? Então, eles conectaram esse momento com a chuva acontecendo em Mônaco. E ele tentando ao máximo ganhar a competição, mas ele ali acabou sendo passado pelo Alan Prost. A proposta também veio a forma com que trabalhar a rivalidade do Prost com o Senna dentro das pistas. E essa intriga foi tão bem explorada, que trouxe um equilíbrio interessante entre esses dois. Porque eles tinham respeito um pelo outro, mas eles também tinham uma animidade. E as coisas começaram de uma maneira ali, onde um odiava o outro, mas elas caminharam pra um ponto onde um entendia o lado do outro e a briguinha deles era algo saudável. Então esse ar que envolveu os dois de uma maneira muito legal, me deixou bem satisfeito no final das contas. É só uma pena que a série não consegue trabalhar dessa mesma maneira a relação do Senna com outros pilotos. Como, por exemplo, o Mansell Berger e o Piquet, que foi o cara ali que trouxe toda uma polêmica em torno do Senna. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente do vídeo sobre essa polêmica. Mas as interações entre esses três também que eu acabei de mencionar foram cruciais pra construir aí a história do Senna. E poderiam ter sido exploradas, né? Mas a série não tinha tanto tempo pra isso. Então eles deixaram de lado e trabalharam mais ali com realmente o grande oponente dele. E assim, né? O Senna na época era uma figura bem midiática. Então todo mundo queria saber sobre ele, queria ouvir podres sobre ele, queria noticiar as coisas que ele fazia, as vitórias ou perdas ou até mesmo brigas. E eu até acho que ele foi um dos primeiros pilotos a transcender muito, né? A barreira entre só aparecer na mídia e ser uma influência pra muita gente. E eu acho que ele foi essa pessoa que trouxe esse diferencial porque ele tinha um carisma natural, como eu já mencionei antes, né? Então ele atraía muitos fãs, ele atraía também muitas marcas, todo mundo sabia quem ele era, todo mundo queria ter um pouquinho do Senna ali na sua marca ou na sua vida. E eu nunca vou esquecer do Seninha porque marcou minha infância. Então assim, o Senna esteve presente na minha infância, gente. O Seninha. Eu tinha jogo do Seninha no meu computador. Eu não vou esquecer nunca do Seninha. E o easter eggzinho da camiseta do Senna usando o Seninha. Eu fiquei, ai, que saudade. Não sei se vocês tiveram também essa memória afetiva, mas eu tive. Só que o ponto é que eu sinto que a série, mesmo trazendo o quanto o Senna era importante pras pessoas naquela época, ainda assim eles não trouxeram muito sobre o peso da fama nas costas do próprio Senna. Porque o peso dessa fama foi algo que ajudou muito o Senna a projetar a Fórmula 1 pra mais público do que ela já tinha na época. Então acabou que a abordagem jornalítica utilizada aqui na série pra falar sobre o impacto do Senna seguiu por um outro caminho. E nesse outro caminho a gente tem a Laura, que é interpretada pela Kais Codelário. E ela se enquadra muito como uma condutora narrativa. Então o jornalismo dentro da série Senna foi usado como um condutor narrativo e nada mais que isso. Eu sinto que a Laura é uma personagem secundária que carece de desenvolvimento. Ela nem é uma pessoa real, então ela foi criada pra série. E acaba que ela foi ali meio que trazida pra conduzir a narrativa e pra caminhar as coisas da forma com que a série gostaria. Então os roteiristas trouxeram essa personagem pra trazer pontos ali que eles não conseguiriam colocar muito bem trabalhados na tela. Então às vezes ela meio que serve até mesmo pra ser a bússola moral do Senna em alguns momentos. E eu fico muito feliz de ver a Kaya numa produção brasileira. Ela mesma já tinha dito que ela gostaria. Então a série fez meio que um papel basicamente pra ela trabalhar numa série brasileira. Mas a Kaya é maravilhosa. Ela tá interpretando uma personagem que eu adorei e eu nunca duvidei do potencial dela. Gosto muito da vozinha dela, daquele sotaque em português que é carregado. Então eu só tenho elogios pra fazer sobre ela. Mas ela não tem muito propósito aqui, não tem nem muito que eu desenvolver sobre a personagem. Parece que até tá na moda criar jornalistas fictícios, né? Giovanna Grigio e Maníaco do Parque. É, eu não sei porque as pessoas estão criando tanto jornalistas fictícios, mas enfim. Eu não achei uma personagem ruim, longe disso. Amo a Kaya, gostei da personagem, gostei do papel dela ali, gostei da performance dela. Só elogios. Mas é uma personagem que não acrescenta muito. E por falar em sotaque carregado da Kaya, eu gostaria de mencionar que o sotaque do Gabriel Leone em inglês, 10 de 10. Com aquele jeitinho brasileiro, ele consegue falar o inglês muito bem. Gostei bastante disso também. Parabéns, Gabriel Leone. Agora falando de personagens que realmente agregam algo à história, a gente tem os pais do Senna que trazem cenas muito tocantes, na minha visão pelo menos. Eles adicionam ali uma camada emocional à narrativa e mostram a importância de ter uma base familiar enquanto o Senna ali estava crescendo dentro das corridas. Então a carreira de piloto dele começou com a família apoiando a decisão que ele tinha. E isso acabou trazendo momentos bem interessantes, como aquele que a mãe dele vai ver a corrida dele. Eu senti um calor de ano no coração quando ela vai ali apoiar o filho. Também consegui dar algumas risadas. Eu não sei se a família era ou não dessa forma, né? Tipo, toda comercial de manteiga, porque eu senti que a família do Senna na série é muito comercial de manteiga. Mas, na vida real eu não sei muito bem. Eu nunca vi vídeos sobre a família dele. Porém, a série abordou uma maneira que eu pelo menos curti. E eu achei que foi um erro que agregou, sabe? Que trouxe contexto para as coisas que estavam acontecendo. E também conseguiu mostrar o quanto uma base familiar é importante para apoiar o filho, né? Então, para mim, funcionou. Agora a gente chegou na abordagem mais chata da série, para mim, as relações amorosas do Senna. E assim, eu vou tirar dessas relações amorosas o primeiro casamento dele, né? A primeira peguetezinha dele. Que, particularmente, eu gostei. Foi a introdução ali no primeiro e segundo episódio. Teve uma conexãozinha. Eu achei que foi a atriz que mais conseguiu se conectar com o Gabriel Leone. Onde eu senti mais amor entre os dois, né? Então, eu vou descartar aquela parte como uma parte ruim. Na verdade, eu classifico até como uma parte boa de relacionamento aqui na série. Mas aí, chegamos na Xuxa. Interpretada pela Pamela Tomé. A personagem, além de ser rasa, tem uma história bem mais longa do que deveria. E mesmo tendo uma história longa, a trama parece apressada. Ela ganha um episódio só focado nela e na relação que ela teve com o Senna. E aí, quando a gente chega na aparição da personagem da Adriane Galisteu, e era a mulher que passou os 18 meses ali finais com o Senna, eles colocam uma cena de dois fucking minutos. Tipo, uma aparição tão rápida que se você piscar, você perde. É tão rápida quanto o Senna nas pistas, a aparição dela. Tipo, dá dois minutos pra alguém que fez parte da vida do Senna. Nos seus últimos momentos, assim... E eu super entendo a polêmica da família não gostar da Adriane Galisteu, da família ter falado não queremos a Adriane Galisteu na série. Principalmente a Viviane Senna aqui, que é a irmã do Senna, que foi a que mais bateu o martelo pra tirar a história da Adriane Galisteu da série. E, gente, a Viviane foi tratada aqui na série naquele episódio como a melhor irmã do mundo, a pessoa mais incrível do mundo. Mas pra ser desse jeito, tipo, pagar metade da história do irmão dela ela tava ótima, né? Eu achei ridícula, achei uma infantilidade da família. Mesmo você não gostando da Adriane Galisteu, ela fez parte da história do seu filho, do seu irmão. Então você não pode tentar apagar uma pessoa da vida da outra. Você tá querendo representar a história da pessoa. E quer apagar uma pessoa importante da vida do seu filho ou irmão? Não, né? Ainda bem que a Netflix bateu o martelo e falou ou a gente coloca Galisteu ou não vai ter sério. Daí a família do Senna falou que deixaria colocar Galisteu com uma participação bem pequena, dois fucking minutos. E aí chamaram a Julia Fote que tadinha, ela abre a boca, já acabou a cena. E olha que a Galisteu seria a viúva da situação. E não a Xuxa, que foi considerada viúva pela família, né? Tipo, a família deu o maior amparo pela Xuxa, sendo que a Xuxa nem tava mais com o Ayrton. E a rivalidadezinha da Xuxa com a Galisteu, gente, ai, que coisa infantil, Senhor Jesus. Esse bafafá me deu desgaste, pra ser sincero. Foi um momento assim que eu só queria pular os episódios que a Xuxa tava aparecendo. E eu acho engraçado que a série até trouxe a Marlene. Lembro da Marlene que surgiu até o documentário do Globoplay onde ela falou sobre todas as atrocidades que ela fez com a Xuxa, que ela falava isso, aquilo pra Xuxa, comandava a Xuxa, cunhas e dentes. Aqui na série ela é trazida com um outro nome, né? Ela meio que é dramatizada aqui na série. E essa agente da Xuxa na empresária, sei lá o que, fala ou você escolhe Ayrton ou você escolhe a carreira. Não dá pra escolher os dois. Dá um ultimato ali. Então assim, a série tentou mostrar que a Xuxa era a vítima da situação que ela amava o Ayrton. O Ayrton amava ela. Mas que eles não poderiam ficar juntos. Oh, meu Deus. Ai, eu achei que dramatizaram muito a história da Xuxa. Porque ela é uma fofa, mas ela também não é santa. Assim como a Adriana Galista também não deveria ser santa, surge o boato que ela traiu o Ayrton. Quem sabe de traição ou não? Ninguém sabe, ninguém tem como confirmar. Na verdade, a família tentou colocar de todas as formas a Adriana ali como a maldosa da situação, mas eu não acho que ela era maldosa. Eu acho que, na verdade, se ela fosse maldosa, eu já teria saído muitos bafafazes sobre ela de que ela é ruim. Ela não é uma pessoa ruim. Eu nem acompanho muito a carreira da Adriana, mas eu tenho um apreço por ela. Eu acho que ela é uma pessoa boa. E eu vejo muito a verdade nela. Eu sinto, até mesmo quando ela fala dele em algumas entrevistas que eu assisti, que ela realmente amava ele. Então, eu acho que a família tinha ranço dela só porque ela não era da mesma posição social do Ayrton, sabe? Desgaste desse enredinho. Desgaste. Porém, a série abordou muito bem como o Ayrton causou mudanças na forma como os pilotos de Fórmula 1 são vistos, especialmente no que diz respeito à segurança deles na pista. Então, assim, as pistas eram muito perigosas. Não tinha muito ali uma pessoa pra regulamentar isso, pra ir atrás, pra tentar resolver esses tais problemas. Então, acabou que o acidente ali que ocorreu em 1994 foi o responsável por surgir um movimento significativo pra melhorar os protocolos de segurança na Fórmula 1. Então, o legado dele é trazido muito aqui na série dessa madeira. Obviamente, só ali no finalzinho. Então, realmente, não trouxe muito disso pra trama no geral. mais pro final da série. Porém, a série sempre bate na tecla sobre as vitórias dele, sobre os títulos que ele ganhou e sobre o quão importante ele foi e quão importante ele ainda é. Tanto que ele inspirou outras gerações de pilotos brasileiros ao longo dos anos e ele foi um catalisador pra que o Brasil continuasse sendo importante dentro da Fórmula 1 e também no automobilismo no geral. E depois de criar essa fiscalização nas pistas, acabou que nenhum grande acidente ocorreu desde então. Então, o cara foi foda. Ele fez a diferença. E a última cena da série recria os momentos finais da vida ali do Ayrton, né? A gente viu o acidente acontecendo. A gente acaba também vendo uma retrospectiva sobre toda a vida dele rapidamente. E é um momento tocante que reforça a sensação de perda que foi irreparável porque a morte dele nunca vai ser esquecida. As pessoas sempre vão lembrar de Fórmula 1 e vão conectar o nome do Senna. um cara que nunca abaixou a cabeça pras adversidades um cara que nunca desistiu de tentar um cara que sempre corria atrás do que ele queria um cara carismático um cara de coração bom Ele foi uma pessoa foda, sabe? Continua sendo o legado dele permanece vivo na gente. E tipo, olhando de modo geral pra toda a série eu curti o que eu vi aqui mesmo com os erros. Ela teve um ritmo bem rápido ela recriou bem as épocas que ela tava passando então a gente conseguia entender muito bem que momento a gente tava e até mesmo qual ponto da vida dele tava sendo abordado. eu ainda acho que alguns momentos passaram rápido demais assim, a gente piscava já acabava mas nada que atrapalhe a compreensão que a gente tem sobre a história dele porque a série se a gente for parar pra pensar cumpre o papel dela que é apresentar a história do Senna obviamente de uma forma bem resumida mas é uma porta de entrada pra nova geração que não conheceu ele mas que vai ver que a memória dele é muito forte os pais vão estar assistindo com os filhos vão mostrar quem era o Senna e isso vai perpetuar o legado dele por longos anos aí por muitos muitos anos até porque ele foi um atleta que trouxe um símbolo de resistência e esperança pro Brasil e também pro mundo muita gente conhece ele a série capturou muita essência desse cara a determinação dele fez lembrar o porquê o Beco se tornou essa figura importante pro Brasil e fez a gente chorar durante a morte dele então mesmo com os erros novamente eu destaco a série não é ruim ah e o apelido Beco que eu fiquei assim a série inteira pensando de onde saiu esse apelido Beco ele originalmente surgiu na infância do Ayrton né chamava ele de Caneco não sei porquê procurei tentar entender o porquê não encontrei e esse apelido era falado por conhecidos e familiares ali do Ayrton pra ele só que uma das primas não conseguia promunciar Caneco e acabou falando Beco e pegou o Beco então o Beco acabou ficando até mais popular na família do que Caneco e a propósito com o lançamento da série muitos rumores novamente apareceram aí em relação à sexualidade do Ayrton esses rumores incluem falarem que ele só tinha um relacionamento com a Xuxa e com a Galisteu como fachada e que ele era gay e um dos maiores rivais dele que mesmo depois dele morrer não abaixou aí a bola né pra ficar quietinho que falou que que ele só tinha um relacionamento com a Xuxa e com a Galisteu de fachada que ele nunca viu o Senna com uma mulher e quando ele se relacionava com alguém ela realmente sopra meio capaz de igualar a mídia mas a primeira esposa do Senna apareceu pra admitir que isso é mentira que o Senna não tem nada de gay blá 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 e ficou nisso então é um rumor mas eu quis trazer porque isso surgiu novamente vi bastante gente comentando sobre isso no Twitter assim como também o bafafado da Galisteu meu Deus é muito incrível né tipo o cara é muito importante fez tantas coisas importantes ele tem tantos feitos na carreira dele e as pessoas se portam com o que? a porra da sexualidade a porra de um triângulo amoroso a porra de de família chata falando da Galisteu ah gente paciência né ai eu não tenho paciência pra essas palhaçadas não pra ser sincera com vocês mas é isso o Senna é foda é só isso que eu tinha pra falar o Senna continua sendo a memória dele nunca vai desaparecer então eu não vou falar no passado o Senna foi foda não o Senna é foda ele continua sendo o legado dele permanece vivo e é isso que eu tinha pra falar eu gosto muito dele ele marcou muito minha infância eu nunca vou esquecer do Senna novamente o Senna foi muito importante eu tenho histórias sobre isso mas não vou ficar pra esse vídeo me conta aí o que vocês acharam sobre a série se vocês gostaram se vocês não gostaram se concordam com o que eu falei deixa o like que é muito importante se inscreve aqui pra próximos conteúdos de histórias de filmes grande beijo e tchau tchau tchau